E aí pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Priscila, eu tô gravando esse vídeo pra falar com vocês rapidamente sobre o Lift Detox Caps, tá? Tem muita gente em dúvida sobre esse produto, quer saber se ele funciona, se ele realmente cumpre o que promete. Então eu decidi fazer esse vídeo pra vocês. Vai ser um vídeo super rápido, tá pessoal? Mas bem objetivo e eu espero conseguir tirar algumas das principais dúvidas, que são dúvidas que eu tinha antes de adquirir esse produto e eu realmente não achei ninguém aqui no YouTube falando que nem um vídeo que realmente conseguisse tirar as minhas dúvidas, tá? Então esse vídeo é mais pra ajudar você que tá pensando em adquirir esse produto, tá? Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site oficial. No site oficial você tem informações sobre a composição, né? Informação nutricional, questão de Anvisa, tá tudo aí, tá pessoal? Inclusive, eu preciso alertar vocês sobre alguns golpes que andam acontecendo aos montes aí na internet, tá? E o que acontece? O Lift Detox Caps só é vendido pelo site oficial. Isso significa que existe um site único, exclusivo, para a venda do Lift Detox Caps. Mas se você parar e for agora no Google, você vai fazer uma pesquisa e ver que tem muitos sites oferecendo, anunciantes, você vai encontrar ele em grupos de Facebook, WhatsApp, Mercado Livre. Não estou falando dessas plataformas em si, mas de alguns golpes que são aplicados lá, tá pessoal? Então, fiquem bem atentos para algumas pessoas não receberam produto nenhum, outras receberam produto falso, usaram, não tiveram resultados. Então, se você decidir após esse vídeo que vai comprar o Lift Detox Caps, eu recomendo que vocês adquiram somente pelo site oficial. E não sou eu que estou dizendo isso, tá? O próprio fabricante, ele diz para adquirir somente pelo site oficial, inclusive a garantia de 30 dias que você tem, tudo pelo site oficial, tá? Que é o local que você tem certeza que vai receber o produto original e também está colocando seus dados em um site seguro, tá pessoal? Fiquem bem atentos a isso. Então, assim pessoal, dito isso, eu vou falar rapidamente como tem sido a minha experiência com o Lift Detox Caps, tá? Tem um mês que eu estou usando, eu perdi 5 quilos, tá pessoal? Para mim é muito, porque meu metabolismo é muito lento, tenho muita dificuldade para perder peso. Então, assim, o resultado me surpreendeu sim. Eu conheci esse produto junto com a amiga, a gente viu em um anúncio. Isso tem mais ou menos uns 4 meses. Na época ela já fez a compra e eu confesso que eu fiquei desconfiada. Ela já perdeu 22 quilos, então depois que eu vi que ela estava emagrecendo, eu fui lá e comprei o meu também, comecei a utilizar. Então, realmente dá resultado, tá? Se você estiver pensando com medo dele não funcionar, eu também tinha esse medo e ele realmente funciona. Mas eu tenho duas dicas para dar para vocês, porque eu não vejo ninguém falando sobre isso e realmente é importante que você saiba. Primeiramente, você tem que tomar água, tá? Gente, muita água. A gente sabe que tem que tomar água, mas muita gente negligencia a água. E quando eu comecei a tomar água, no começo, na primeira semana, eu quase não tomei, porque eu esqueço de tomar água. É um hábito ruim que eu tenho. E a partir da segunda semana, eu comecei a tomar certinho, no mínimo, 2 litros de água. Então, eu estou tomando de 2 a 3 litros de água. E eu percebi que o resultado ficou, tipo, logo, assim, passou alguns dias, eu comecei a perceber as roupas mais largas. Comecei a ir mais no banheiro, tá? Então, prisão de ventre e já não estou mais com esse problema. E também, aquele inchaço que a gente tem, o inchaço já está saindo, sabe? Eu estou percebendo pelas roupas. Eu só me pesei uma vez, por enquanto, também, para não ficar naquela ansiedade, mas eu estou percebendo que dá muito resultado. Quando você toma água, esse produto, primeiramente, tem fibra na composição e a fibra, ela precisa de água, então ela incha, tá? Então, isso vai ajudar tanto no seu... Seu intestino vai ficar mais regulado, né? Você vai no banheiro mais certinho. E também, quando você toma o produto, toma água, ele meio que forma um gel no seu estômago, dá aquela sensação de saciedade e você acaba comendo menos, tá? Então, pessoal, um conjunto de fatores que acontecem, ele vai acelerar o metabolismo também, isso acelera a queima de gordura. Esse conjunto vai fazer você perder peso. Mas, pessoal, e aí vai entrar a segunda dica que eu tenho que dar para vocês, assim, é importante vocês irem mudando a alimentação, tá? Você vai perder peso, sim, mesmo se você continuar, porque, na verdade, a gente muda, porque você acaba comendo menos, ele inibe o apetite. Mas, assim, uma hora você vai parar de tomar esse produto. E por mais que ele não cause aquele efeito sanfona, você não vai engordar, igual acontece com os remédios para emagrecer tradicionais aí. Só que, se você continuar com aqueles hábitos que te fizeram engordar, uma hora vai voltar, né, gente? Não é milagre. Então, eu estou usando isso como facilitador. Está mais fácil eu conseguir comer menos, comer uma saladinha. Estou fazendo uma caminhada sempre que possível. E isso vai potencializar os resultados, tá? Minha amiga perdeu 22 quilos e ela também fez essas notificações. Então, é muito importante que vocês saibam disso, tá, pessoal? Bom, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. O link do site oficial está aqui na descrição, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? E, antes de finalizar, eu gostaria de falar para vocês, assim, se você decidir comprar, preencha certinho os seus dados. Tem uma outra pessoa que tentou comprar, ela errou uma letrinha no nome da rua. Ela teve que esperar entrar em contato com o suporte, esperar voltar para lá para eles reenviarem. Acabou demorando muito para ela receber, tá? E é um transtorno que dá para evitar. Então, fiquem bem atentos na hora de preencher o endereço. É uma coisinha boba, mas acontece demais, tá? Então, confira lá o que você está colocando. O e-mail também, que é onde você vai receber a confirmação da compra. O seu canal de comunicação. Coloquem o e-mail válido lá. E aí, pessoal, não tem segredo, tá? O produto realmente funciona. Eu recebi em uma semana. Então, é isso. Eu espero que essas informações tenham te ajudado. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou respondendo. Eu vou ficando por aqui para não deixar esse vídeo muito longo, tá? Um abraço e até mais, pessoal.